Pois é, a Cláudia Raia participou do Serra Justa na última quarta-feira, mas ontem viralizou como rachilho de pora o trecho em que ela disse por que só eu sou lembrada por Alexandre Frota? Marisa Montes perdeu a virgindade com Alexandre Frota? Paula Lavini namorou Alexandre Frota? E aí, povo, gente, primeiro morreu de rir que nem a astriz morreu e depois, claro, começou a questionar, afinal, foi legal ela entregar com quem Marisa Montes perdeu a virgindade? Enfim, o fato é que o Alexandre Frota foi às redes sociais, se manifestou e aí ele condenou a postura das apresentadoras do Serra Justa de rirem da situação. Ah, para, né, Frota? Foi engraçado. Ele falou, o mais interessante é a astriz, as gargalhadas, as outras duas não sei quem são ou que fazem, que horrível, porque você está se referindo a duas mulheres negras muito talentosas, a Luana Xavier e a Larissa Luz, atriz e cantora, respectivamente, então anota isso para não cometer essa gafo de novo, prazer o mínimo. E a Sabrina Sato, que não pode rir muito, porque se a gente começa a falar, vai ter muita gargalhada. Pior do que fazem fofoca, só os que param para ouvi-las. Disse o Alexandre Frota como se nunca tivesse feito uma fofoca na vida dele, né? Nossa, um santo. Fato é que, reclamando ou não, Alexandre Frota virou alvo de escrutínio, um monte de gente já está levantando aí imagens dele muito gostosa nos anos 80 para justificar porque Cláudia Arraia casou com ele e tudo mais, mas a Cláudia veio a público pedir desculpas à Marisa Montes. Ela falou, gente, errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre o artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada, que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa, eleição apreendida, porque assim a gente aprende. Fofa, Cláudia Arraia. Eu, sinceramente, adorei esse paju todo, adorei essa história. Por mim, ela pode enumerar todo mundo que o Alexandre Frota pegou. Eu gosto do esposo também, mas eu achei muito engraçada a forma como ela contou. Achei mais engraçada ainda a risada da Sabina Sato, que eu não sabia que era daquele jeito, quando ela ri muito, né? Mas é aquilo, eu acho que, de alguma maneira, ela acabou contando a intimidade da Marisa Montes, né? Que aí isso não foi legal, ela própria se arrepende depois, né? Porque na hora tava fusoê, foi engraçado e tal, mas depois se arrependeu. Mas quem contou pra ela? Eu fiquei me perguntando na hora, eu falei assim, quem contou pra ela que... Nos anos 80 não tinha privacidade, meu amor. Nos anos 90 também não. Essas coisas se espalhavam no mundo. Hoje então tem muita, né? Mas dizem que o Frota mesmo já falou desse relacionamento, não deu detalhes, mas ele contou que ele já até, enfim, passou um tempo na casa da Marisa Montes. que também nunca comentou. E não tá errado, né, gente? Que tem ex que a gente finge que não viveu, assim. Fica, ai, fulano, menina, fulano, deixa pra lá, fulano, vamos lá disso. Outras pessoas, chefe, você não, você, entendeu? Outra questão. Mas tem gente que finge que não conhece o ex. É que, só pra eu entender, você tá querendo dizer que o Alexandre Frota é um ex que a gente não põe no currículo, que a gente não divulga. Exatamente. É aquele que a gente faz a... E eu entendo a Cláudia Raia, porque, assim, no caso, né, eu entendi toda a questão das pessoas, enfim, terem se incomodado, e é realmente, porque a Marisa não é muito falar da vida amorosa dela, mas aí pega essa buchola só pra ela. Fala, não, amor, vamos dividir aqui, entendeu? Eu tô...